O casal mais querido do Brasil, Gustavo Lima, e Andressa Suíta, em Juntos Opa Bebê? Bora pro vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho pra fortalecer o canal. Ainda tem que liberar o papai, o papai tem que fazer show, você vai liberar ele? Tá coxando, deixa a mamãe ver. Tá coxando, deixa a mamãe ver.